E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um videozinho de GTA RP né, videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo né É lógico que meu vídeo é de qualidade né mano, porque se não fosse, se não fosse qualidade eu ia ser um merda, mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Vídeozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City como sempre, a gente só joga nela, agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo você vai e deixa o seu like pra gente mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? E mano, hoje aconteceu uma coisa que eu buguei, do nada eu buguei, não entendi nada Encontramos um javali andando pela cidade do Brazuca, do nada, só achamos um javali andando, entendeu? Do nada Confere aí mano, só fraga essa situação Sinto aonde? A tranquilização que é A gente vai citar O Zé tá levando a camionete na mecânica Tá, vai esperar Você lembra quando o Zé tava doidão aquele dia, rapaz? Qual dia? Batendo os carros tudo Aí paizão, dá um talento pra nós, para passar a transferência aí O que que era? Fala a transferência aí, paizão O que é? Quanta o que? Porra, eu tô correndo a pé aqui igual maluco 50, 50? É transferência ou é Pix? Pix, 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 Pix Pix Não, foi eu sei, só tô perguntando Ele tá fazendo transferência, fala aí Fala pra ele soltar Foi aí, paiz? 50, 50 Que isso, ô, que carro que é aquele ali, Mac? Ali na frente Torna? Que porra, foi errado? É elétrico Acho que ele é dito Quanto que é? Quanto que vale aquele? Alô, alô, tem uma morte aí aqui, viado Quer tentar pegar? Eu tô em cima dela já Já pega, já pega, já pega, paiz Vou te mostrar Liga, liga a chamada de vídeo Aonde você tá, viado? Aonde você tá? Aonde, aonde que é? Um porco aqui Um porco Tá vendo? Pera aí Tá vendo, Vitinho Porco Tá, tá, pera aí Tá vendo? Pera, 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 pai Eu tava na eleição Que porco, velho Oxi, oxi, pera, para, 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 para Para, pera aí Tá pifado Que que é isso, velho? Vou agemar, vou agemar Agema, agema Vou laçar o porco Vou laçar o porco Alô, alô, Vitinho Calma, pai, calma Vou chamar o mecânico Tomar atrás do porco aqui, viado Pegar um porco Opa, porquinho Já vai ali, pai Não entendi Pelo lado da mãe Ah, se laçou o porco errado Ah, vou chamar aqui, velho Vou chamar aqui, já Me solta, me solta, cara Não, 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 não Espera, eu chamo o dominó aqui Me solta, cara Fala pra ele vir Tadinho pra frente do vermelho Estacionamento vermelho Fala que eu tô de roupa vermelha Me manda, loja Ó, deixa eu subir aí Ó, ó um porco ali, velho É um porco, porco, porco Ó um porco ali Ó um porco ali Tem um porco ali, viado Só que ela tá com o mesmo problema Não abriu o porta-mala Mas tá, viado Que bom porco é isso Só pra mim Eu quero um porquinho É um porco venenoso Ah, mano Tô afim de algemar Esse porco levar pra mim Pra casa, velho Que que cês acham? Ai, carai Da onde que brotou um porco Ah, cara Que porco lindo Cadê vocês aqui Deixar a foto dele, cara Ele vai tirar foto com o porco, velho Jogalinho, né É nem um porco Ai, vim do céu Tô morrendo de... Da onde que saiu esse trem, mano? Será que é bom Mizar a divindades, hein? Vai ser um trem ruim Que isso, velho Nunca vi um javali na vida real, pai Também não, velho Ah, eu já falei Mano, pera aí Deixa eu ver Chama o deus aí, viado Eita, carai Não, não chupa o porco Ih, meu Deus Ele vai matar a nossa Ai, meu Deus Ele vai levantar Ele levantou, ele levantou, ele levantou Chama o deus aí, viado Chama o deus aí Chama o deus aí Oxi, um porco saiu correndo Ele vai ficar preso Ai, carai Ô, Vitinho Chama o deus aí, Vitinho Chama o deus aí Tá chamando? Eu mandei assim Já varia aqui, pai Entendeu? Mataram o porco Ah, mataram o tigre Matou o porco Que porquinho Ah, matou o porco Ah, não, velho Pô, nós tava tirando foto Que isso? Que isso? Ai, carai, carai Deu uma louca no jogo Isso, tigre Nossa, não, só Não, só Carai Os caras, tá entendendo É ataque terrorista Os caras matando aqui, nós tudo, viado Ai, carai Carai, mataram os caras, mano Tô entendendo é nada, mano Que bosta que é isso Chega, falou, falou Fagabundo, meu Não, não, não Não, não, não Namora Agora fica de boinha Ai, carai Vou soltar o C Fica calma aí Bateu não Eita, porra Pegou a arma Não bateu não Ué, cara Eu não tô conseguindo te soltar Só aprender Que trem que é esse Ué, o cara sumiu É mesmo, viado Apareceu Ai, tomou Ah, não, viado Ai, carai Agora o jogo virou Ah, meu Deus do céu Agora o jogo virou Agora vai ter inimigo, viado Me solta aqui Ah, velho Que isso? É um telefone de boi Falou, falou, falou Falou, falou Javali não era vocês, não, velho? Não, viado Era hack Hack spam Eu tava muito bom Javali americano, viado Mexicano Falou, falou pra vocês Falou, falou, irmã Javali Vou pegar no estacionamento vermelho ali, viado Oou, oou O PH perdeu Os caras, a polícia enquadrou ele Perdeu o ralho Que estacionamento vermelho é esse? Ali da praça, pai Vai ali na rua da praça Só seguir, velho Caralho, ainda bem que nós chamamos o God, né, pai? Pois é, velho Só botei assim na descrição Javali aqui Tamo aqui no estacionamento vermelho, pai Olha que você tá Ah, ele não tá aparecendo Olha, ele, olha, ele, olha Caralho, já Aí, eu pego a lockpick... Ué, cheguei? Ataque, pega uma lockpick aí Porta-malha Só que ele não tiver Nós poderia ter... Ter pego, viado Se fosse mais rápido Na... Oi, oi Os policiais, logo O javali apareceu Gente, viado O javali O javali? Como assim? O javali, pai O javali O javali mesmo O bicho, o javali Será que faça um vídeo desse javali aí? Mas eu já vale Acho que ele vira, hein, mano Nossa, mano Mas tem que, tipo, demonstrar até o final Até nós ser morto ali pelos... Pela armadilha, né Se o mecânico chegasse ali ia dar uma merda do caralho Vai lá, vai lá, compra lá o treino lá Que você vai comprar lá, compra lá Dá dinheiro aí, velho Ah, você é pobre, é caralho Eu fui firmado aí, pai Tu com seis mil, será que dá? Seis mil Eu fui firmado a dez mil aqui Qual que é? O... 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 Tá correto Rouba, rouba, rouba E você tá foda Não, antes não, filho É, também não me pagaram foi nada também Mas fizeram pagando Oxi, não foi aquele lá de 210 mil Que vocês receberam? Foi o primeiro que ir lá Depois daquele Eu não recebi nada não Aqui tá, pai Nós temos que falar com o dog, tá ligado? Só falta os caras... Então, só falta ele tá pagando Só falta ele tá pagando o quê? Vai ser da onde? Vai ser naquela favela lá, é? Vai ser que dá pro norte Pai, eu acho que é melhor nós pegar um carro mais rápido, viu? Sim Eu acho que é melhor que dá o lance, viu, viado Verdade Mano, vou... Tá logo, filho Ah, já tentei várias vezes, eu errei Eita, pai, eu achei... Errou, errou, pai Quer tentar gastar uma... Ó, peraí, peraí, eu vou... Eu vou desbloquear o meu Você tem que passar no meu, suave Não, não, não Vou passar no carro roubado já, porra Ah, pai, tenta... Não quer testar, viado? Não, se eu acertar Se eu soubesse, eu comprava o lancer pra mim Nossa Melhor Mano, eu prefiro o lance do R34 Não, o mecânico falou que o R34 é mais rápido, viado Ah, mas o R34 balança muito Burro, demônio Duas vezes que tentou, a terceira ele quebra Opa, esse bagulho aí de nós conseguiu... Nós descobriu hoje a vida da morro nos caras da hora Ah, mas não... Não, não pode Não, não pode ir pra roubar, viado Mas pra fazer uma zoeira, pra arregaçar, tá ligado? Vou usar com o Johnny, esse daí Ele vai entrar dentro do carro Tum, tô o seu filho dele, sabe? Martei, matei A favela? Eu sei, eu sei no dia Oxi, deu uma volta Ah, deu na loja de roupa? Aham, para vestir alguma coisa, né, rapazes? Pode crer, rapazes Deixa o carro trancado, Vitinho Você vai querer que eu tento passar, ô, Zé? Pode ser Você errar vai dar merda pros caras mesmo Não tá nóis Eu vi a polícia já na frente Já vou soltar a Loki por aqui mesmo Vou pegar o bagulho e você para Chegar aquele bagulho... Aí, para aí Qualquer coisa, avisa a rádio que eu te pego Tá vindo alguém? Calma, tem algum carro aí? Viado, quase tá Tem alguém? Volta na porta aqui, viado Antes da porta Volta então, volta, volta, volta Ah, não vi O cara tá aqui antes da porta Te viram? Vitinho foi no banheiro, véi Tem que ver se vai tá aberto o carro Ah, cara, tem que entrar na porta mal Tá pegando Abro o carro aí, abro o carro aí Tem gente lá na porta da favela Os caras tá ali, os caras tá ali Antes de entrar na favela Viado, se nós entrar com esse lancer aqui Sabe qual que é a fita? Ó, vamos fazer o que o Wilson falou Não, não, espera, espera Vamos fazer o que o Wilson falou Quem que vai passar? O PH vai passar, Loki? Aham, não, mas só que é o seguinte Pô, tem gente lá na frente lá E se eu errar, viado Relaxa, errou, pai, errou Sai correndo E depois, quando você estiver lá em cima Você passa a rádio pra nós Sobe esse bagulho aqui, ó PH, tá vendo? Vai ter uma escadinha ali na esquerda Sobe e dá a volta lá por cima no morro Você vai cair lá nos barracos lá por cima, tá ligado? Eu e o Zé Não, pô, não vai virar não Não, não vai virar não Zé, eu e você vai cair Essa favela não vai virar É mais fácil ir por baixo e por baixo ali, ó Não, mas essa favela não vai virar não, pô Essa daqui não vai virar não Os caras ficam colados com o carro Ah, não, não vai dar não O carro tá ali na frente também Os caras tá tudo ali com os caras Tá ali na viradinha ali, ó É, tem que ser quadradinho com o quadradinho, né? É, né, viado? Alô? Oi? E aí? Tá me escutando? Tá o vendo ou o P.H.? Aham Tá, viado, ó Vai aparecer o quadradinho ali embaixo, tá ligado? Uma barrinha Quando chegar no quadradinho Quando chegar no quadradinho Tem que ficar quadradinho, quadradinho Verde chegando no quadradinho branco Quando chegar no quadradinho branco Você vai apertar o E Aí... Aí vai... Você tem que apertar C Tem que apertar C no quadradinho, né? Tá No quadradinho Tem que acertar o quadrado Essa que é a verdade Tem que acertar o quadradinho Pode ser antes nem depois Tem que ser no quadradinho Vê quantas lá que eu tô aqui Uma É, não dá não Pode Aqui vira? Não dá não? Deixa eu ver se tá aberto, pelo menos Ah, é bosta Esse daí nem vida levar Vai dar dois mil que nem Tá trancado Porta mala E o Vitinho saindo do carro Opa, irmão Quer carona, pai? Você manda aí Quer carona aí? Quer carona? É porque eu vi você correndo, pai Só por causa disso Olha, meu querido Tá ouvindo? Tá escutando, hein? Tá aí Tá ouvindo, pai? Tá escutando, não Tá escutando, Vitinho Tô escutando Toma, acho que ele Toma Você tá escutando, mascarado? Tô bom Tá escutando? Ah, tá Quer ajuda aí, pô? Não dá pra você correr Carona Ixi, velho Sumiu a voz Eu sei de novo aí Ué Ai, ai, ai É com você, pô Não é com nós, não E aí, aí Quer carona? Quer carona? Tá escutando, tá escutando, tá escutando, tá escutando Tá escutando? Alô, alô Oi, 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 oi Alô Tá ouvindo, tá ouvindo? Tô, tô ouvindo Se eu te perguntar Você é daqui? Vocês trabalham com o que aí, irmão? Um pau branco? É, um pauzinho branco Oi, e pra falar aí com um de vocês responsável aí, pra ver se nós pega uma carga aí pra revender, como que funciona? Então, porque nós aí, nós trabalha aí no ramo de pintura, né, de vender carro, nós tá querendo aí, abranche o nosso sistema, né. Tem um lugar mais reservado aí, sem ser aqui no meio da rua, pra nós conversar, mano? Pode, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entra aí, abre aí, vim. Fala ali, vocês são de onde? Nós é da rua, bicho solto, pra falar real. Ah, mas não tem, vocês tem família não? Não, não, nós é tudo aqui como se fosse um time de futebol, tudo amigo mesmo. Não é registrado na prefeitura, não. É, nada registrado, é carteira assinada. Ah, tá, perguntei por que que rola. Tem, quando tem carteira assinada aí, que é de família, aí, tipo assim, a prefeitura só pede pra vender, pra certas famílias, entendeu? Sim, eu sei, eu sei. Você tá ligado, né? Eu já tô ligado, tô ligado. Por isso que eu perguntei, mas como vocês não têm carteira assinada lugar nenhum, aí é suave. Aí pode? Pode falar, pode falar aí. Não, aí pode, aí pode, aí vocês podem comprar de qualquer uma, na real, entendeu? Agora, quando assinar carteira, dependendo do lugar que assinar, entendeu? Aí você tem que comprar especificamente aonde a prefeitura manda, sacou? Aham. Por exemplo, vocês falaram que mexe aí com pintura, né, esses lances aí. Então, a gente só consegue, a gente só tem autorização pra vender pra uma oficina da cidade aí só, entendeu? Qual? Los Manos. Qual que é? Mas é perto da onde essa daí? Cara... Ferro Velho ou é lá no Vanille ali? Não, na verdade não é nenhuma nem outra. Ué, tem outra? Tem três, pô. Sério? Tem três? Tem três, pô. Sabia não? Não, sabia não. Pensei que era duas só, pô. Não, pô. Então, olha só. Tá ligado ali onde é a joalheria? Ah. Do lado ali, pertinho da joalheria ali. Onde era... Conhecia essa, Zé? É onde, assim, a... Ah, acho que é nova, não é nova? É, entre aspas, novas, né? Tipo assim, tem uma semana e meia que os caras tá na ativa, entendeu? Nunca vi, pô. Nunca vi. Ah, fiquei sabendo que abriu uma nova, sim. Fiquei sabendo que abriu uma. É, então, tem essa. Porque antes só tinha o Ferro Velho e aquela outra lá, né? Perto do Balanço. É, isso, isso. Então, agora tem essa outra aí também, entendeu? Vai lá. Isso aqui é meio longe também, né? Mano... Como é que é? É, é meio longe, aham. E, por exemplo, pra você jogar um bagulho no nosso peito pra nós revender pra você, existe essa possibilidade? Como que funciona isso daí? Cara, então, até existe, sacou? Mas, na verdade, o que rola, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu jogo bagulho pra vocês aí, só que vocês precisam comprar, sacou? Vocês têm que comprar, aí vocês revendem e a grana é de vocês, entendeu? E é quanto que é uma paragem aí? Ah, pô, então, cara, é o seguinte. A unidade custa 350, entendeu? E aí você vai pegar a rota e vai entregar na rota, tá ligado? Mas não consegue pegar a rota? 350, quanto você vai fazer, sim? Quanto que dá? Se a gente comprar 50 contigo, quanto vai dar de lucro? Então, vamos lá, olha só. Eu não posso mexer no preço. Tipo, é nem pra mais, nem pra menos. É tabelado. É 350 a unidade, ó. Você vai comprar 50, vocês vão me pagar aqui 17.500. Vocês vão me pagar, entendeu? Isso aí vai dar, peraí. Vocês vão entregar aí uma média aí de duas, duas por ponto, entendeu? E cada ponto dá de 2 a 4 mil sujo. Ó, mais ou menos aí, só pra vocês terem uma ideia, vai dar aqui, ó. Vamos jogar na metade, vamos jogar aqui, dê 3 mil por ponto, vezes 25, vai dar 75 mil sujo. Ou seja, vocês vão gastar 17.500 e vai fazer 75k sujo, entendeu? Aí vocês vão pagar pra lavar, menos 25%, você sabe? Dá 50k limpo. Ah, mas aí, por exemplo, nós conseguimos fazer tudo junto essa filha. Como é que é? Nós conseguimos fazer tudo junto? Consegue, pô. A rota é a mesma pra todo mundo. Mas é isso aí, galera. Você vai dar um giro aí, pai. Precisando, é na chama. Vou te dar um toque aí. Vamos lá, vamos lá. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal, vou ter que meter a mão por essa tela aí e socar, não sei. Se inscreve no canal, deixa o seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, né? Valeu!